Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a troca de pelo fisiológica, também conhecida como muda. Isso pode acontecer uma ou duas vezes por ano, tá bom? Então, é muito comum, às vezes, o doutor chegar, o animal caindo muito, muito pelo aqui, achando que é alguma infecção, ou por bactéria, ou sarna, ou fungo, alguma coisa, e quando a gente vai ver, não é, é simplesmente a troca fisiológica. Uma característica é que caem bolos muito grandes de pelo. Então, às vezes, você escova o animal, vai saindo pelo sem parar, você vai enchendo sacolas, às vezes, de supermercado. Nessas imagens aí, eu estou mostrando do meu cachorro, do Homer, que está agora na muda, e aí, ali na garagem, a gente chega e vê aqueles bolos ali, e também nele, no seu animal, você vai ver que ficam uns tufos bem proeminentes, assim, bem saltados para fora ali, da pelezinha, do pelo. Então, você consegue identificar, às vezes, por isso. Claro, na dúvida, se você tiver, é melhor, sim, procurar o veterinário. E tratamento, na verdade, nem vale a pena fazer nenhuma medicação, porque isso é uma coisa fisiológica e não uma doença. Beleza? Abraço! Beleza! Beleza!